Música Mudar a cor do carro nunca foi tão rápido para essa galera do Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo. Música A competição chegou este ano em sua quarta edição e por aqui as duplas de várias partes do país competiram não só contra o tempo. Afinal de contas, um bom envelopamento precisa de uma série de critérios para ficar o mais perfeito possível. Os critérios de avaliação são posicionamento de imagem, uma imagem impressa, cortes, acabamentos, limpeza, muito importante, organização do trabalho e a técnica que eles utilizam. Música Puxa daqui, corta dali, o trabalho de envelopar o carro requer muita habilidade e concentração, sem esquecer da importância de um bom equipamento. Basicamente, a gente trabalha com espátula e estilete, basicamente é isso. Se utiliza o soprador térmico, que é para fazer detalhes como para-choque, lugares mais corrugados, enfim, que a gente utiliza o calor, mas o básico para o envelopador é espátula e estilete. É isso aí. Música O campeonato foi também o lugar ideal para tentar bater o recorde mundial de velocidade em um modelo sedã, que é de 22 minutos e 51 segundos. A equipe que participou contava com nove envelopadores profissionais para completar o carro inteiro em menos tempo. A gente tentou dividir por duplas, e um, que seria o nono aplicador, ele fica como um suporte. Então, tem uma dupla que vai fazer a parte da frente do carro, fazem os dois paralamas janteiros, o capô, uma dupla vai fazer a tampa traseira e o para-choque traseiro, e uma dupla de cada lado do carro vai fazer a metade do teto e a lateral respectiva. E aí, depois que cada um vai finalizando sua peça, vai auxiliando a dupla que ainda está em trabalho. Então, a gente montou mais ou menos dessa maneira, e uma ordem para que ninguém se bata no meio do processo, com bastante gente em volta do carro. Apesar de muito trabalho e rapidez, o tempo da equipe ficou acima do esperado, com 27 minutos e 28 segundos. Mesmo assim, um carro envelopado em menos de meia hora dá para deixar qualquer cliente satisfeito, não é mesmo? Apesar de muito tempo.